Pela primeira vez a FEVALI realiza um seminário voltado para os cuidados com pacientes oncológicos. O seminário de enfermagem começa na próxima sexta-feira e vai ser um espaço de disseminação de novos conhecimentos e de qualificação dos profissionais desta área. A atividade vai contar com a presença de 19 profissionais e especialistas no assunto. Para falar sobre este evento nós recebemos a pró-reitora de extensão e assuntos comunitários, professora Gladys, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Professora, então esta é a primeira edição do seminário. Qual é o principal objetivo do seminário? Quais são os principais assuntos que vão ser abordados nele? Nós organizamos o seminário em quatro grandes blocos. O primeiro nós vamos abordar toda a parte epidemiológica do câncer, os principais tipos, os números de pacientes que ocorrem anualmente no nosso país e num segundo momento, logo após a palestra deste bloco, nós faremos um painel com uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes profissões da saúde para abordar os principais tratamentos do paciente oncológico, que atualmente é a quimioterapia e a radioterapia. Então, nesse bloco, se procura dar todo um contexto do tratamento tradicional do câncer, né? Que é feito nos hospitais da nossa região, do país e do mundo inteiro. Num segundo momento, nós vamos abordar o câncer hematológico, os diferentes tipos e as diferentes abordagens de tratamento. E, em especial, o transplante das células tronco-hematopoieticas. Da mesma maneira, vamos fazer uma palestra com uma médica desta especialidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que trabalha na central de transplante, e um painel multidisciplinar abordando as diferentes profissões e a atuação dos diferentes profissionais da área da saúde, né? Frente ao tratamento deste paciente que é submetido ao transplante, né? Que é uma coisa que esteve bastante na atualidade, até pelas pessoas midiáticas que tiveram esse tipo de doença, né? Então, que está mais próximo da comunidade, mas que tem toda uma complexidade de atendimento que os profissionais têm que estar preparados. Também temos cada vez um número maior de casos de câncer em crianças e adolescentes. Teremos um painel no sábado pela manhã, uma palestra e um painel com os profissionais também, uma médica que se dedica ao tratamento, né? De crianças e adolescentes. E no final do nosso encontro, nós vamos tratar do cuidado paliativo daquele paciente que não terá mais o benefício do tratamento especificamente, mas que precisa ter qualidade de vida, que precisa viver com conforto, que precisa ter uma vida digna enquanto estiver naquela situação de doença oncológica. E, Gladys, por que a escolha do assunto agora para o primeiro seminário de enfermagem sobre o câncer, né? Sobre os pacientes onco-hematológicos, como você falou, que está em voga agora também pelos casos, né? Mas qual que é o principal objetivo do seminário em abordar estes assuntos? Bom, o grupo de professores que juntamente comigo pensamos na proposta, nós entendemos que é uma doença bastante prevalente, muito importante e que em algum momento não tem a devida preocupação dos profissionais. Então, nós entendemos que o primeiro momento era realmente de abordar um tema importante para a profissão, para a área da saúde, em especial para a área da enfermagem. Foi bastante debatido, tínhamos diferentes possibilidades, diferentes temas, todos importantes, todos necessários, mas o curso de enfermagem, ele tem se preocupado na formação continuada com outros temas, a questão da urgência, da emergência, o paciente cardiológico, também temos oferecido algumas possibilidades de formação. E essa temática, em especial, tem nos preocupado cada vez mais, nós encontramos novos pacientes, novos casos, novos métodos de tratamento e maior chance para a sobrevida das pessoas e para a cura mesmo. Então, entendemos que a equipe de saúde precisa estar preparada. E, por outro lado, é um paciente que não se consegue tratar do ponto de vista disciplinar. Não basta ter o médico para o tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico. Os profissionais da saúde precisam estar preparados para poder realmente abordar e tratar com a qualidade necessária o paciente oncológico. É óbvio que também esta temática da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, serve para muitas áreas, mas é um tema relevante, é um tema importante e que nós entendemos que não tem sido atendido com a devida deferência que deveria ter. Claro. E o evento começa, então, na sexta-feira, a partir das 14 horas, né? Credenciamento, a partir das 13, a partir das 14, a abertura e a primeira palestra. E se encerra no sábado à tarde, às 5 horas. Às 5 horas. E quem ainda não se inscreveu e quiser participar, faz como? Então, basta entrar na nossa página, localizar nos cursos e eventos o evento, o primeiro seminário de enfermagem e fazer a sua inscrição online, fazer todo o processo de inscrição. É, fevale.br barra cursos e eventos, isso. É direto, né? Isso. Isso aí. E o evento é aberto a acadêmicos, a profissionais, a graduados e a comunidade em geral que também queira, né? Se apropriar mais do tema em questão. Tá certo, então. Muito obrigada, professora Gladys, pelas informações. Então, fica o convite a todos os profissionais e estudantes. Convidamos a quem ainda não se inscreveu que venha fazer parte deste encontro e venha debater esses temas conosco. Tá certo. Obrigada.